o o o o o o o para fechar os 14 desafios da saúde dessa cara e aí teve que ser um desafio escolhido por a gente por que? porque é um desafio pra informar de agradecimento a gente até avisou aí no canal em um vlog e qual é o desafio? o desafio é comprar um iPhone 7 pra vocês e sortear um iPhone 7 aqui no canal então está feito, o dia que a Roleta quiser vai acontecer um iPhone pra vocês eu acho que você não filmou ela ali, mas tudo bem cara não, acho que sim ela tá ali, ela tá mostrando aqui ó bem de boa isso, o cara finalmente foi o que? dois meses pra acabar isso aqui? só demorou e aí vocês vão falar, ah, então já vai começar logo não, não não tem mais um probleminha muitos aí são tipo pegadinhas, pranks, umas paradas que com essa câmera aqui como a gente já explicou que tem gente aqui que acha que câmera é arma não dá pra gente fazer com essa câmera que é gigantesca a gente vai comprar logo logo novas câmeras pra outras coisas também que vocês vão ver aí um pouquinho mais simples, menores, tal, mais compactas, entendeu? e aí vai ajudar a gente a conseguir gravar os vídeos melhor pra essas pranks então assim que a gente comprar, vamos tentar já comprar essa semana, né? seria o bom, ideal isso, essa semaninha a gente já vê se compra pra começar a fazer os desafios da Roleta vai ser metade de um mês mais ou menos a gente fazendo desafios e aí acabou, se vocês quiserem de novo a Roleta a gente faz de novo e completa de novo é isso mesmo mas graças a Deus acabou os comentários, galera não adianta mais comentar não vai demais até zerar quando a gente zerar a Roleta quem sabe se vocês quiserem a gente volta eu acho que agora até bloqueia a palavra desafio da Roleta quando acabar a gente desbloqueia isso, porque nossos comentários ultimamente só tava isso então agora acabou mas além disso a gente também recebeu um presentinho hoje um presentinho o YouTube o YouTube o que não é placa, cara? sempre que é presente é, sempre que é presente e a placa mas não igual tem uma escola principalmente na Americana tem algo chamado e-book e-book pra quem não sabe é um livrinho do ano exatamente só que aqui no YouTube o livro do ano do YouTube chegou porque como funciona todo mundo que chegou a um milhão em 2016 o mundo inteiro isso, está aí a gente também chegou graças a vocês em 2016 foi um ano muito bom pra gente a gente chegou em novembro foi em novembro quando teve lá todo o hype do carro e demais palhaço furacão furacão desafio da garrafa foi tudo então muito obrigado a vocês que a gente só chegou a esses um milhão ano passado então agora já com 3 milhões e quase 200 isso aí galera então muito obrigado está aqui nosso e-book tem tudo o que é canal do mundo aqui é de lado é de lado é todo um é todo um é essa aqui quando foi criado o nosso canal lê aí pra gente o nosso canal foi criado no seguinte dia o que você está rodando comigo eu estou perdido aqui é aqui é isso aqui você está me rodando eu estou aqui o nosso canal foi criado no dia 26 do 5 maio de 2013 faz tempo hein 4 aninhos 4 aninhos aí já na real não 4 aninhos até me peio falar né porque 2013 não contou te postou um vídeo acho que 2013 realmente a gente não fez nada mas 2014 15 e 16 aí já começou 3 anos e meio aí na atividade entendeu então está aí já a deixa pra novidade então calma aí vamos sentar aqui pra contar uma paradinha pra vocês então estamos sentadinhos nessa mesa aqui é um pouco mais sério é pra conversar com vocês que a gente sabe que a gente viveu uma coisa que a gente sabe que muita gente quer viver de várias formas muitas coisas tipo viver nos Estados Unidos ser youtuber ser independente morar sozinho com 19 anos e é por isso que graças a vocês quererem tanto conhecer mais esse caminho o canal está indo bem vocês recomendam e tal porque a gente sabe que muita gente se identifica com isso ter 19 anos igual a gente tem morar sozinho morar nos Estados Unidos e foi depois disso que a gente pensou a gente nunca em termos teve uma ajuda pra dar o caminho pra gente de tudo isso correto? a gente sempre foi meio que descobrindo aí tropeçando tendo tempos difíceis dificuldades e aprendendo todo dia aprendizado cada dia que a gente posta um vídeo aqui a gente aprende uma coisa nova exatamente todo dia aprendizado todo dia e não para a gente sempre evoluindo e a gente sempre busca aprender mais então foi pensando nisso tudo que a gente durante alguns dias aí estava elaborando e está lançado 3 meses que está isso pra ser criado e está lançado agora a pré-venda o nosso livro você já imagina o nego livro? nego livro nego book nego book nego book nego book cara estamos aqui pra anunciar pra vocês que está a pré-venda o nosso livro basicamente lá vai ajudar tudo isso que o Neox a gente falou a criação do canal porque a gente criou como a gente criou como a gente faz as dificuldades que a gente passou que a gente errou muito que demorou pra aprender que a gente teve que evoluir sozinho as dificuldades o caminho além do canal como o Neox também falou como é vir viajar pros Estados Unidos lá a gente dá umas dicas de quem quer vir visitar você quer vir pros Estados Unidos uma semaninha e não quer perder tempo o que é bom já a gente já fala pra vocês isso lá também e o principal que é o que a gente faz como é morar sozinho principalmente morar nos Estados Unidos lá a gente conta tudo detalhado pra vocês como é que é as coisas que as vezes não acabam indo pro vlog tem lá também basicamente é isso que a gente colocou no nosso livro muita gente também ia dizer ah vocês 19 anos não tem muito o que contar em livro exatamente isso a gente quis dar umas dicas aí com 19 anos o que a gente aprendeu nesse meio tempo em tudo isso se você também é o Nigo e gosta do canal tá aqui todo dia além disso vai ter histórias coisas por trás das camadas mais 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 uma surpresa o livro tá na pré-venda aí você falou o que que tem de especial na pré-venda você vai ver no link tem um pôster um pôster um pôster só que só que como a gente é Nigo a gente pensou vamos trazer algo especial nesse pôster o que é na frente ele é um pôster é um pôster bonito é bonito e atrás dele tem umas curiosidades mas no final vai ter um QR Code e esse QR Code vai levar pra um vídeo especial é especial é especial com segredo é segredo coisas que a gente não contou nem no livro e nem no canal então assim por isso que essa pré-venda é tão especial o vídeo no pôster eu recomendaria se eu fosse se eu fosse você eu ia lá e comprova e deixava o like lá na sua raiva entendeu pra eu subir avaliar o livro a gente é Nigo a gente quer ficar lá e quem sabe depois a gente não dê outras dicas e tudo mais mas é isso galera espero que vocês tenham gostado dessa ideia que era trazer esse lado que vocês não conhecem a gente pelo vlog ou tal toma muita coisa então vale a pena conferir se você se identificou com qualquer coisa desse livro acho que vale a pena comprar tudo explicadinho você vai gostar então vamos parar de enrolar que o tópico de hoje aqui a gente já sabe o que a gente vai fazer hoje nós vamos comprar uma bela piscina tá o calor isso que eu ia falar não dá nem pra entender pra perceber eu tô suando aqui eu tô de casaco você não entende mas a casa tava fria a casa tava fria é tudo bem então a gente tá morrendo de calor aqui porque aqui em Orlando no verão faz muito calor muito calor e faz você soar muito que é úmido então a gente precisa se refrescar então nada é melhor que uma piscina com talvez um trampolizinho então a gente já pula na piscina entendeu só que lá no Walmart mesmo chegamos faça-se dias e dias meses, anos, décadas milênios e o Pia é infinito continua beleza chegamos no setor e vamos comprar mesmo sendo a última vez do nosso último vídeo de piscina dentro de casa é ele mesmo porque na real aquela piscina ficou vazia é, dessa vez não essa vez vai ficar cheia boa cara, parabéns tá, pode é pra se inscrever sim no canal deixar o like todo mundo já sabe mas todo mundo ela tá falando que eu já sei que tem o que falar cara sim, o like se inscrever se inscrever muito bem ela deu uma travadinha ali quando ela te viu tomou um susto agradece muito obrigado obrigado beleza, então vai ser essa piscina e a gente tem que arranjar a mangueira pra conseguir encher ela aí é uma boa né porque dessa vez a piscina vai ser cheia de água e não fazia como foi da última vez cara vamos dar uns pulos aí, bombas vai ser bom hein cara, aquele calorzão se bem que no meio da noite a gente vai pular na piscina então a gente tem que buscar o que vai ser nosso trampolim e nossa mangueira é, o problema é que vai ser a mangueira né então vamos ir buscar a mangueira eu juro que eu me arrependo absurdamente de ter vindo aqui que essa parte não tem ar tá um calor do caceta mas serviu pra pegarmos aqui a linda da nossa mangueira pra poder fazer a ligação eu tava fazendo tipo da Aventura você estragou cara tipo cadê o Eagle aí a gente tem que falar aposo não perde é, vamos fazer de novo então cadê o Eagle eu não estou vendo ó ninguém tá vendo ele está aqui agora tô vendo é, mas essa é brincadeira cara tá vendo, segura, segura tá vendo, segura tá vendo, segura sério, sério, sério não, não, mentira mas eu tô preso cara, eu tô muito assustado mano, em choque é, então agora temos que pagar isso tudo cara tá muito quente aqui podemos ir embora tá bom aí dentro cara ótimo tem mais grátis nooooh com certeza tem uma câmera aqui o segurança já foi encaminhado pra cá meu querido se fosse melhorar a gente dar um paráquil o segurança já é melhor né os tiras já estão vindo depois de um bom tempo aí conseguimos encher a piscina e cara eu queria dizer que essa máquina de seu pai salvou demais pra quem lembra a gente usava um compressor pequenininho tá até ali do outro lado tá aí acho que tá ele tá escondido e esse aqui é muito maior então usando esse aqui maior que ele joga muito mais ar a gente literalmente tá meia que isso aí demorou meia hora como vocês dizem acho que quando ia demorar uma hora pra encher pra mais essa piscina é demorada demais que esse aqui é o triplo do outro ali então ia demorar muito cara seu pai salvou em termos foi de menos o maior problema é como é que a gente pede isso aqui de água tenta comprar uma mangueira pra poder fazer a ligação da pia aqui direto na piscina só que não sei se vai dar certo eu não tenho noção cara você confia olha vai ter que ser feita uma engenharia entendeu não sei até que ponto essa engolta matemática né já começou e cara eu tô confiando bastante em bota um um não você não precisa mexer muito já era a gente vai ter que tomar uma fita aqui depois entra parece que sim vai ter que ficar alguém segurando aqui e provavelmente vai sair água pra fora caceta vai fazer uma lambança aqui dentro e aí é só jogar a parte final dentro da piscina e deixar enchendo ou eu vou mexer o sopar aqui ou vai vazar aqui pra cima alguma coisa a gente tosse que chega e lá beleza não acho que ela não chega aí ligou calma não tá vazando aqui já não tava fazendo a sua mão parece que não estava está tá 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 é que essa boca aqui não não fica aqui então vamos fazer o seguinte vamos fazer o inverno a pia é direto no verde e a boca maior pelo menos é então liga aí liga aqui não vou ligar não vou ligar tão potente liga meio fraca sei lá aí é que tá chegando lá vai lá mesmo vai lá mesmo sei lá é que é muito longa é que é muito longa mas tá chegando tá chegando muito pouco é um rastro um medido tá chegando umas 3 horas o único jeito que a gente resolveu vai curtir o coração de algumas pessoas não ela é tão nova chegou agora no mundo tudo bem ninguém liga né opa tá indo bem aqui tá indo bem aqui tá indo bem tá indo bem tá indo bem tá tipo uma mangueirinha tá tipo uma ducha relativamente forte cara relativamente forte olha ficou nessa velocidade aqui vou ficar 20 minutos aqui não te reveza mas é mais ou menos isso espera certo espera certo a gente volta já já depois aqui de uns 15 minutos conseguimos finalizar a engenharia eu tô até molhado molhinho meu casaco molhinho 15 minutos a gente ficou segurando até perceber que ia demorar umas 3 horas ia demorar 3 também exagero mas acho que uma boa hora vai cara então o que a gente fez basicamente é o uso da duct tape que é a melhor coisa que existe no mundo a gente não tem isolante de água vai duct tape e tá segurado vai lá leva até aqui vem indo pra cá a cadeira segura a mangueira e a gente tá enchendo ainda bem cara já dá pra molhar o pé eu acho exatamente então a gente deixa aqui torce pra que a gente não desce já esteja indo no dado a casa entendeu a gente tem que acertar esse tempo aí você percebeu o nosso chão já inundou aqui ó pisa aí se a percebeu a manção que não dá pra ver pela cara dá uma pisadinha ó humm olha que beleza olha o barulhinho de água aí cara barulhinho bom e depois de muito tempo estamos de volta aí você vai falar ué parece que já tá de dia na verdade exatamente essa ideia a gente falou não vamos deixar encher e amanhã com solzinho a gente vai na piscina o problema é que tá sem sol lá fora né tá tipo o churro o que você tá fazendo isso é só o cara já tá aqui aproveitando a praia o cara já tá tudo prontinho pra pular eu acho que você já podia estrear então já sim e já vai lá tinha que organizar o trampolimzinho ali e dar um pulo de inauguração mano tá o trampolim que ela é no armário vocês estão vendo aqui ó tá cheia ela tá ali no limite dela já e vai cagar tudo pega o trampolim lá eu vou lá pegar peraí então a gente tem que estrear com chave de ouro aqui é aquele armário vindo a morte que tem tudo nossa vai ser ah não impossível não ele tá aqui eu vou tirar ele aqui então o trampolim está aqui colocado Nelx vocês estão preparados para a nação tudo sai do meu solzinho pela piscina gelada eu vou lá pro outro lado eu vou congelar moleque a gente fez o seguinte galera a piscina vai ficar aqui pra gente se reparticar quando quiser mas pelo vídeo a gente tinha que inaugurar ela hoje tá no dia chuvoso a gente tinha ela tem que editar esse vídeo então hoje vai ficar por conta só do Nelx dessa inaugurada aí fala Nelx eu confio, olha acho que você tem que vir correndo mesmo pular e pular dentro eu vou me arrebentar mano vai molhar tudo vai molhar tudo vai molhar tudo posso só fazer uma frase de pacto isso aqui é viver como um nigo entendeu isso aqui é viver como um nigo isso aqui é viver como um nigo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nossa nossa acho que a água tá aquecido muito bom mano olha só olha só ai ai gasto maguinha de coco maguinha de coco mas ali eu acho que valeu um refrigerante né peraí refrigerante entendeu tá meio que nem tá fio pra rs tá meio que tranquilo tamo ai e queria uma vida melhor que o Nelx nesse momento o cara não calou tá calor do imagino da gaga tudo mais os macarrões de funga vou dá uma boiada só bem o cara tá muito de boa então a gente vai encerrando o vlog por aqui espero que vocês gostaram do cara tomar uma piscininha aqui na sala essa piscininha vai ficar aqui alguns dias mas a gente vai ficar bem quente vem aqui dar um tibu no meio do vogue mas vocês curtiram e pode lá para a gente vai mais coisas loucas porque todo dia é coisa assim cara doideira uma piscina de bolsa galera se juntam ao canal e se inscreve para se tornar o niggle e é isso galera um beijo do gol que eu amo vocês até amanhã e falou E aí E aí